Olá galera, beleza? JR Dublé, 50 de cada lado só pra dar uma aquecida, beleza? Valeu! E aí, pesadão, hein? Quero ver fazer, hein? Tá, tragolino! Fatality Oferecimento, Kagikus, Moda Nerd Ei, ei, J, ei, é que eu tô play Se você curtiu, é só se inscrever Vários temas diferentes pra você ver Só que aqui é YouTube, mano, não é TV Se ficar de hate, eu sei, a porrada vai comer Puta os frangos pra ciscar e o jeito é pra correr Fã boy fica louco, fala dor, passa mal JR Dublé, o Vinícius é o nacional